Meu Timon estaria prejudicando o Corinthians? Fala pessoal, eu sou Gabriel Alves e sejam bem-vindos ao canal Comenta aí GM. Nos últimos dias, a página Meu Timon vem postando notícias sobre a reformulação que vem passando pelo Corinthians, falando quais os jogadores que vão ficar e que não vão ficar e os que talvez sejam negociados. Na minha opinião, isso pode gerar um aflito dentro do clube, aonde muitos jogadores podem ficar desanimados ou com raiva por conta dessas notícias e simplesmente deixar de jogar futebol ou querer derrubar o clube de propósito, pois isso pode acabar girando muita confusão lá dentro do clube e pode acabar rachando o elenco. Imagine você saber que vai ser demitido do seu trabalho, como você reagiria? Então, se isso chegar até os jogadores e os jogadores acabarem acreditando nessas notícias ou verem essas notícias, possa ser que eles se vinguem do Corinthians de alguma maneira ou não, né? Pode ser só esperar para ver o que vai acontecer, né? E aí, galera, qual a sua opinião? Será que essas notícias aí de reformulação podem gerar um racha no elenco? Podem atrapalhar? Podem fazer com que os jogadores derrubem o Corinthians de propósito? Deixe sua opinião. Comente aí, se inscreva no canal, deixe seu gostei e até o próximo vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Comenta aí, GM. Eu sou Lincoln GM e junto com meus amigos Gabriel Alves e Diego Araújo, eu criei esse canal com o intuito de, mano, fazer um monte de conteúdo da hora. Aqui você vai encontrar de tudo. Então, cara, já se inscreva no canal, deixe seu likeão. E o que você está esperando? Vai lá assistir algum vídeo. E aí E aí